Na data de hoje, 14 de maio, a 24ª Delegacia de Polícia deu cumprimento à mandat de prisão preventiva de um homem de 30 anos que é suspeito da prática de roubo em comércio. Ele foi identificado pela Delegacia em pelo menos cinco ocorrências distintas, roubo esses ocorridos em padarias e drogarias, todas na região de Setoró, Ceilândia. Na ocasião da prisão, que ocorreu na tarde de hoje, ele inclusive trajava uma bermuda e um boné que ele utilizava em um dos roubos, cujas imagens foram captadas pelo circuito de televisão fechada do estabelecimento. Delegacia de Polícia